Do alto, o helicóptero monitorava a carreta que, supostamente, estava carregada de eletrônicos. A carga partiu de Foz do Iguaçu, atravessou o Paraná e estava em Bom Jesus do Oeste, em Santa Catarina. O objetivo era chegar até a região metropolitana de Porto Alegre. Mas a rota do tráfico teve uma surpresa no caminho. Monitoramos constantemente situações que possam envolver o transporte. E, bem nesse sentido, nós conseguimos identificar um possível transporte envolvendo esse caminhão e um outro veículo que, em tese, estaria apoiando. Unimos forças com instituições de segurança pública de Santa Catarina, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal também, para tentar interceptar esse veículo antes de chegar no Estado. 700 quilos de maconha escondidas dentro de caixas de papelão. Embaladas e fechadas, como se fossem produtos lícitos. A carga de eletrônicos não enganou os policiais da primeira delegacia de investigação do narcotráfico. Essa ação traz um prejuízo muito significativo de mais de um milhão e meio de reais às organizações criminosas. E, muito embora a prisão tenha sido lá, os três presos são gaúchos. Então, temos sim a convicção que essa droga abasteceria pontos de venda aqui no nosso Estado. Durante a abordagem, três pessoas foram presas. Eles estavam no caminhão e também em outro veículo que fazia a escolta da carga. Agora, a pergunta que a polícia quer responder é a seguinte. Quem era o dono da droga? Agora vem o trabalho posterior, que é prosseguir na investigação, entender quem eles são, qual que era o destino. Enfim, agora vem todo o trabalho que vai ser demorado para a gente aprofundar a origem, o destino, quem eram os proprietários desse entorpecente. Então, vamos lá.